Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantelli Cast, eu sou o doutor Domingos Mantelli e ao lado da minha musa Erika Mantelli, estamos à frente aqui do Mantelli Cast, essa sua casa, sua nova casa e aqui na Clínica Mantelli desde sempre e você encontra todas as quintas-feiras um episódio novo, sempre um novo convidado falando sobre saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão, estamos no YouTube, no arroba Mantelli Cast, também no arroba Mantelli Cast Cortes, estamos no Spotify, estamos no Dreezer, no Amazon Music, ou seja, em todas as plataformas vocês encontram a gente, deixa aqui, se você não está inscrito, aciona o sininho aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa os seus comentários, se tiver alguma sugestão de algum convidado especial que você queira ver aqui, manda pra gente também, quem sabe a gente não convide e traz aqui para o Mantelli Cast. E hoje, minha gente, acho que pela situação que vocês estão vendo aqui, já dá pra imaginar do que a gente vai falar hoje, né? Já dá pra imaginar do que a gente vai conversar hoje, mas eu tenho o prazer de receber aqui ela que é enfermeira obstetra, ela é consultora de amamentação, laser terapeuta e membro da equipe Mantelli. Seja muito bem-vinda, Samy Sari, muito bem-vinda. Prazer estar aqui mais uma vez. Uma salva de palmas pra você. Adoro estar aqui. Muito gostoso. Mais um episódio juntos. Mais um episódio juntos. E vamos falar do que, né? Adivinha, né? Adivinha do que nós vamos conversar. Tá meio vesgo aqui, deixa eu dar uma arrumada aqui. Meio vesgo como qualquer natural. Natural, né? Exato! Não é igual um ao outro, né? Me fala quem tem igual ao outro. Não tem. Ou ele é vesgo, ou ele é o mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, pequeno. Tá tudo certo. Natural é assim, entendeu? Mas muito legal isso daqui pra gente poder explicar pras mulheres sobre amamentação, sobre posicionamento ali do bebê pra poder mamar, sobre as dificuldades. Então hoje vamos conversar sobre isso. Vamos. Dificuldades da amamentação, o que a gente faz nas consultas, como que é esse pós, essa consultoria pós, na parte de amamentação. Vocês podem ver aqui na mesa o arsenal que a Samy trouxe aqui pra gente poder conversar. Tem de tudo quanto é tamanho. Tem tenta de todo jeito. Tem as bombinhas. Compa, colheres. Tem até uma criança ali no canto, ali escondida. Então nós vamos conversar sobre tudo hoje. Ó, e depois eu quero que vocês deixem as perguntas aqui, porque eu sei que é um assunto que rende muitas dúvidas, muitas. Acho que foi uma das coisas que mais repercutiu da última vez que a gente falou de amamentação, sobre armazenamento de leite e tudo. Então é um assunto que toda mulher tem dúvida e que, por incrível que pareça, durante a gravidez a gente fala muito sobre gestação, sobre parto, mas ninguém aborda corretamente a amamentação. E muitas vezes a mulher coloca aquela amamentação como sendo algo idealizado e, na grande maioria das vezes, não sai como planejado. acaba virando um dos grandes desafios pós-parto, a amamentação. Então eu queria que você falasse um pouquinho já sobre isso, Sany. E acaba virando uma grande frustração. Exatamente. Porque ela cai numa realidade que ela não imaginou viver. Porque é aquilo, né? O parto e a gestação... A gestação corre, acontece, né? Com os percalços ou não, mas ela acontece. O parto vai acontecer também de um jeito ou de outro. Agora, a amamentação não. Às vezes a gente idealiza aquela foto do Ministério da Saúde, né? Do bebê mamando no peito. Só que aquele bebê tem três meses, ele não tem três dias de vida. Aquela mulher tem três meses de pós-parto. É muito diferente. E a mulher que muitas vezes é o primeiro parto, ela nunca deu de mamar e o bebê nunca mamou. Nunca mamou. É um aprendizado duplo. Duplo, exato. E a gente tem que contar com um bebê que acabou de nascer e que tá aprendendo tudo novo. Ele não tá aprendendo só a mamar. Ele tá aprendendo a passar fome, a sentir fome, que é uma coisa que ele nunca sentiu na vida. Na barriga o bebê não sentia fome, agora ele sente fome. Isso é desesperador pro bebê, né? Ele tá recebendo toques que ele nunca recebeu. Então, é a roupa que incomoda, é a meinha. Tudo incomoda. Ele vivia flutuando na água, né? Flutuando num ambiente extremamente... Que delícia ficar na água. E agora ele tá em outro ambiente. Então, a gente tem que também saber lidar com os desafios que o bebê vai trazer. E isso tudo potencializa a intensidade da amamentação, né? Não quero dizer a dificuldade, mas a intensidade. Porque é um período intenso. Intenso de aprendizado, intenso de desafios. Mas por que não dizer também a dificuldade? Porque tem mulheres que têm mais dificuldade do que outras. Tem, com certeza. Tem algumas que já fluem com mais facilidade, leite desce mais rápido. Às vezes o bebê, por sorte, acerta, pega logo de cara. E a amamentação flui super bem. Outras têm um pouco mais de dificuldade. Às vezes o bebê não pega direito. Às vezes tem que fazer a frenectomia. Cortar o frenolozinho ali debaixo da língua. Então, existem graus de dificuldades. A gente tem que lembrar que existe uma coisa que, embora não interfira nos finalmentes, mas a anatomia materna interfere. Sim. Então, assim, até no nosso material, a gente tem diversos mamilos. Então, tem o mamilo plano, o mamilo invertido, o mamilo protuso. Não quer dizer que o bebê vai mamar mamilo. Não é. Ele mama na areola. É ali que ele precisa sugar e colocar a gengiva. Mas a sensibilidade, o reflexo do bebê, muitas vezes vai acontecer porque esse mamilo vai tocar o lugar certo mais rápido. Então, se esse mamilo é mais curto, isso pode, sim, dificultar para o bebê fazer essa pega mais profunda, essa pega mais correta. Às vezes a pele da mulher ainda não é tão flexível. Isso leva a ser mais desconfortável. Então, assim, não quer dizer que está errado. Quer dizer que é uma adaptação. E que aí, lá no pré-natal, ninguém falou para ela que isso poderia acontecer. Ninguém preparou essa mulher para que isso pudesse acontecer. E como a mãe dela amamentou tranquilamente, e como a tia, ela achou que com ela também seria assim. E romantizou. E às vezes não é. Exato. E só romantizou. E a grande maioria fala assim, poxa, mas ninguém me falou que eu ia passar por isso. Exato. Que ia ser difícil assim. Eu achava que ia lá, leite descer, ia dar de mamar e ponto final. Mas a gente precisa orientar, não digo para assustar ou algo do tipo, pelo contrário. Mas para ela já se preparar e saber que ela vai enfrentar alguns desafios, mas que se ela insistir e não desistir... Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se ela insistir, não desistir, tiver apoio, saber pedir ajuda, vai dar certo. Eu falo, para a gente fazer uma viagem para um lugar desconhecido, a gente não estuda o roteiro? Eu não. Ah, não. Não, não vai me... A Erika faz isso, então, para você. A Erika faz. Eu não faço nada. Alguém faz, Domingos. Alguém faz. Alguém faz. Eu adoro. Só aqueles caras, juro, mudando totalmente de assunto. Eu sei que aqui é assim, as coisas são todas aleatórias. Eu sou louco para chegar assim e que a Erika me surpreende e fala assim, amor, comprei uma passagem, a gente viaja a dia tal e você só vai saber o roteiro na hora do embarque. Claro. Ponto. Não quero nem saber para onde eu vou. Então onde eu vou. Só vou. Surpresa. Eu quero subir no avião sem saber para onde vai. Erika, está aí a dica do próximo aniversário. Eu acho muito legal e vou fazer um paralelo, eu fiz isso uma vez com a minha mãe. Nossa, enlouqueceu. Foi aniversário da minha mãe, aí eu peguei junto com a minha irmã, a gente comprou uma viagem para ela de avião e a gente gravou um vídeo. Nossa. Gravamos um vídeo, falei assim, mãe, parabéns, tá, seu aniversário. Aí estamos aqui para comunicar que você acabou de dar uma viagem para o exterior, mas para onde é? Não sei. Não vai saber. Quando será? Também não sabe. Não falaremos. 24 horas antes do seu embarque, a gente vai te avisar que você vai embarcar. Gente, que demais. Pode ser a qualquer momento, valendo. Acabou. Coitada, não dormia mais, né? Só que a viagem era três meses depois. E você imagina ela dormir todo dia na expectativa. Será que é amanhã? Será que é amanhã? Será que é amanhã? E não saber quando que é a viagem. Vai ser a sua cara, né? Ia dar caro a fazer isso. Aí, o dia que chegou a viagem, a gente entrou no quarto dela, seis horas da manhã. Mãe, mãe, acorda. Você embarca em 24 horas. Tchau. Gente. Como assim? Para onde? Que roupa eu levo? Que mala que eu faço? Desesperada. E era para onde? Para a Argentina. Ai, que delícia. Era para a Argentina. Ela ia com alguém ou ia sozinha? Ela era meu pai. Ah, delícia, né? Era meu pai. Mas, enfim, quem que faz uma viagem sem saber o roteiro? Só fora uma situação dessa. Muito legal, vai. Fala certo. Agora volta para o assunto da amamentação, pelo amor de Deus. É que foi só uma adenda. Não façam esse tipo de viagem na amamentação, porque vai dar ruim. Não, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu estou avisando. A amamentação, quanto mais informação você tiver, mais te salva a pele. Quanto mais você souber do roteiro, do que pode sair do roteiro também, é melhor no caso da amamentação. E é isso, é se preparar, é não cair de paraquedas na amamentação. Eu vejo ainda, infelizmente, muito isso. As mulheres se preparando muito para o parto, independente de ser o tentativo de um parto normal, hoje já quero ir para uma cesárea, se preocupando demais com enxoval e compro isso, compro aquilo. Não que não possa, está tudo certo. É uma delícia fazer isso também. Mas esquece um pouquinho de dar essa atenção para a amamentação, porque talvez seja uma coisa que pareça muito distante. Ah, ainda tenho parto, eu ainda vou receber meu bebê. Não, gente, é ali na primeira hora de vida. O bebê nasceu, a amamentação começou. E aí, às vezes, você fala... Recentemente, eu tive mesmo uma paciente que ela falou... Ela, eu não faço ideia do que eu faço, o que eu faço? Eu não tenho ideia do que eu faço. Eu falei, calma, a gente vai te orientar. Mas ela falou, não, eu não me preparei para isso. Eu não estou preparada para isso, mas vou deixar fluir. Eu falei, sim, mas vamos conversar um pouco então, porque esse fluir nem sempre vai. Deixar fluir não vai. Eu falo que a amamentação, ela é uma decisão. Eu decido amamentar. Claro, enfrentando desafios, com auxílio, vendo se aquilo realmente cabe para mim. Porque tem isso também, eu posso decidir não querer ir. E é uma escolha. E tudo bem. Mas é diferente do parto, que fisiologicamente ele vai acontecer, o parto. Ou normal, ou cesárea, vai acontecer. A gestação também vai acontecer. A amamentação, ela é uma escolha diária. Se eu não insisto naquela amamentação, todos os dias, no caminho certo, ela vai acabar. Em breve. Ela vai acabar. Seja por confusões, seja por diminuição de produção, seja por cansaço, ela vai acabar. Agora, eu quero amamentar, então é uma decisão. Eu tenho que saber o que fazer. E quanto mais informação você tem no pré-natal, ainda, para você não passar o olho do furacão, que é a primeira semana, sem estar preparado. Quando vai passar um furacão, a gente não se prepara? Então, a gente não, né? Que a gente não tem isso, graças a Deus. Mas quem vive em cidades que tem, se prepara. É isso, a gente precisa se preparar. Mas é porque, geralmente, a gente bate a maior dificuldade da amamentação na primeira semana. É. E ela culmina com uma série de outras dificuldades. Exatamente. Então, a dificuldade do bebê que acabou de nascer, do bebê que ainda não tem uma rotina de sono estabelecida, do bebê que acorda de madrugada. Essa mulher não tinha privação de sono e passa a ter privação de sono. Isso atrapalha todo o ciclo circadiano dela e produção hormonal. Isso também culmina com uma queda brusca dos hormônios da gestação, aumento da prolactina. Isso dá uma oscilação ali de humor muito grande, um estado melancólico, muitas vezes ela é mais chorosa. Além disso, você tem toda essa parte da amamentação, às vezes da dificuldade que ela tem ou não, o leite que desceu mais rápido, o leite que não desceu, o mamilo que fissurou, a dificuldade do bebê que ainda pega. Então, são muitas coisas. Se foi cesariana, então, muitas vezes o corte da cesariana, o pós-operatório, a dor, o abdômen estendido, gases. Então, você imagina tudo ao mesmo tempo. Então, não é a amamentação. É tudo. É que a amamentação acaba sendo, vamos dizer assim, a última gota ali para o copo transbordar de todas as dificuldades e os desafios que ela está tendo naquele momento. Então, a importância dela estar muito bem orientada, de que ela pode estar passando por isso e também da parte da gravidez, do pós-parto, cuidados com o recém-nascido, como fazer nessa primeira etapa, isso vai ajudá-la muito. E é primordial uma rede de apoio nesse momento. Primordial. Primordial. Isso faz a diferença de forma absurda. Se você puder ter uma consultoria de amamentação, como é o caso que a Samy faz aqui pela nossa equipe, que ela vai na casa da paciente, orienta, coloca, posiciona o bebê para mamar, vê o mamilo como é que está, faz laser terapia se tiver fissura, enfim, compressa, massagem, quando está empedrado o leite, enfim, esvazia a mama, ensina como fazer. Que não é fácil. Então, você ter essa rede de apoio, tanto profissional, quanto também de familiares, de amigos que possam estar ali junto, a chance da amamentação ter sucesso é muito maior. Muito maior. E a chance de você desistir é muito menor. Muito menor. É isso. É você saber a quem pedir ajuda. Por isso que eu falo tanto disso, dessa consultoria no pré-natal, porque ali você já faz um vínculo, você já sabe para quem eu vou pedir ajuda. Eu sei aonde eu vou recorrer a hora que eu precisar, porque eu vou precisar. Eu tenho pessoas que me chamam com 25 semanas, Samy, meu parto está mais ou menos para a data tal. Já estou indo para o hospital. Você vai combinar comigo, daqui a três dias você está aqui. Porque é isso. Esse apoio que eu sei que eu vou ter no pós-parto. E na amamentação, a gente precisa estudar. Eu sempre, na consultoria no pré-natal, eu abordo bastante a fisiologia da amamentação. A pessoa entender o que faz ela amamentar. Por que meu corpo produz leite em quantidade certa para o meu bebê? Qual é essa matemática? O que vai acontecer no meu corpo no primeiro, no segundo, no terceiro dia? Para que, se eu souber raciocinar em cima da minha produção, da minha amamentação, eu consigo até entender os desafios que eu vou viver. E aí eu sei dizer, bom, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui está... E assim, é pedir ajuda antes da coisa ficar complicada demais. Porque às vezes também fica muito mais complicado e você fala, meu Deus do céu. Agora, aí já é muito mais difícil da gente resolver. E outra coisa da consultoria de amamentação é o seguinte. A gente, às vezes, vai dar um passinho para trás, para avançar dois. Exatamente. É ter essa leveza de levar cada dia. Não é amamentação a qualquer custo. Não é porque você precisou pausar por algumas horas, ou que você precisou fazer algum certo manejo, algum jeito diferente, oferecer o leite para o bebê em um outro dispositivo, que não seja o seio, até o seu seio, que vai jogar sua amamentação no lixo. Tem muitas mulheres que pensam isso, né? Tive que introduzir ali um complemento, pronto, acabou a minha amamentação. Não tenho mais. Muito pelo contrário, você pode ter que introduzir um suplemento ali, um complemento, durante determinado período. Tempo. E depois volta com a amamentação exclusiva. Exatamente. Você faz novamente a relatação, volta direitinho, então dá para a gente correr atrás do prejuízo. Sim. Ou bem isso, as mães ficam muito frustradas, às vezes, que a quantidade não está sendo suficiente para o seu bebê. Calma, seu corpo vai produzir à medida que esse bebê solicitar. Mas, às vezes, isso não vai acontecer na primeira semana. Você vai precisar ali correr atrás. Eu sou um exemplo, tipo, batalhando para chegar na demanda. E isso não pode falar, eu não tenho leite. Por quê, gente? Nessa fase, é a fase que os pitacos todos acontecem. Todo mundo quer dar palpite, né? É impressionante. Ah, esse neném está com fome. Ah, esse neném só fica no peito. E vem aqui a famosa, né? Ah, seu leite é meio ralo, o leite é fraco. Nossa, eu ouvi isso da Bisa, da família. Eu falei, gente, ah, esse leite é muito... Aguinha só, né? É uma aguinha. Leite fraco, né? Dá um leite condensado junto. Esse menino está com muita fome. Eu falava, gente, não, mas... É, assim, você acaba o vento entrando pelo ouvido e saindo pelo... Até porque não vale a pena discutir com a Bisa, né? Exato, mas a Bisa sempre tem razão. A Bisa sempre tem razão. Sempre tem razão, deixa ela. Ela falou, eu falei que... Aí fez um ano, ela falou, agora é só água, né, gente? Não serve pra nada mais o leite. Eu falei, nós, pelo menos. Mas não vamos discutir isso. Mas, enfim, é saber que você precisa ter esse suporte que vai te dar essas condições de, às vezes, parar um pouquinho. Às vezes, voltar atrás um pouquinho. Às vezes, é aquilo que você precisa. Você chega na casa, às vezes, de uma paciente que ela... Que ela está, assim, amamentando e lágrimas correndo. Porque chamou, às vezes, um pouco mais tarde e aí a situação está totalmente fora do controle. E uma vez eu fiz uma consultoria que a hora que eu coloquei o bebê pra mamar e ela começou a me apertar, me apertar e... Eu falei, calma, parou. Não, não, não dá. Isso aqui não é amamentar. A gente vai pausar, a gente vai fazer... Vamos tirar o leite. A gente tirou o leite. Demos o leite em outro dispositivo, na colher dosadora pro bebê. O bebê ficou super satisfeito. Ela ficou aliviada. 24 horas depois, ela estava mamando. A gente fez a lesioterapia, a gente orientou. 24 horas depois, a cicatrização mamilar é muito rápida. É rápida. Ela é muito rápida. O corpo da gente está em alta velocidade de cicatrização nessa fase. Então, rapidamente, você consegue recuperar aquele mamilo e colocar aquele bebê pra mamar de novo. Agora, você pensaria nisso sozinho? Às vezes, não. Você não está nem com cabeça. Para raciocinar dessa forma. Não está nem com cabeça. Para raciocinar. E, às vezes, sim. A vontade da mulher não tem tempo nem de comer. Exato. Não tem de ir no banheiro tomar um banho. Exatamente. Se alguém não traz a comida ali no seu lado, você não come. Se ninguém coloca o copo d'água, você não bebe. Então, porque é 100% a disposição pro bebê. E tem que lembrar disso, que a gente tem que pensar que existe uma mulher com dores, com vontades, com medo, atrás daquele seio e daquele bebê que precisa uma mamar de casa. É o que a gente costuma dizer, na ginecologia obstetrícia, a mulher não é um par de mamas e vagina, né? Não mesmo. Não mesmo. Nesse caso, menos ainda. É que a gente foca tanto no bebê, e é compreensível essa fase. A gente foca, o bebê precisa comer, o bebê precisa mamar, o bebê precisa mamar. Mas essa mãe precisa amamentar. E ela começa aí, dentro do mundinho dela, né? A criar. Poxa, não estou conseguindo amamentar. Eu não sou uma boa mãe. Não estou dando conta. Ah, eu não vou ter leite. Eu não vou ter leite. Meu filho, não estou conseguindo dar o que meu filho precisa. E ela começa a entrar numa paranoia, gente. Não dá. E muitas vezes, isso foi cultivado na gestação. Ah, eu não tive leite. Você também não vai ter. A avó, a tia. Ah, não. Aqui na nossa família, ninguém amamenta. Todo um... E engraçado que a gente está vivendo uma geração que escuta muito isso. Porque as mães das grávidas, né? De 30 anos, 30 e pouquinhos. Muitas não amamentaram, porque viveram uma época muito fórmula. De introdução de fórmula. E era muito... Essa política e essa, como fala, divulgação de leites artificiais era muito intensa. Então, era legal da fórmula, né? Da leite. Então, a gente está vivendo uma fase que muitas... Igual teve a fase que era chique fumar, né? Exatamente. Tudo muda graças a Deus. Saía na televisão, propaganda. Exatamente. Então, assim, era essa época. Então, as mães têm essa fala. Ah, não. Eu não amamentei. Eu não tive leite. Você também não vai ter. E aí, você vem com isso. Nossa, será que eu não vou ter? Querendo ou não. Ah, eu não estou pensando nisso. Mas fica ali aquela mensagem... Não, fica o grilhinho ali. Voltando na cabeça. Então, assim, é se afastar disso. Eu sempre falo também que durante a amamentação, durante o pré-natal, você se cercar de coisas boas. Você se cercar de grupos de amamentação de mulheres que conseguiram, que enfrentaram desafios, mas que estão ali, passaram a fase mais difícil. Ter a sua consultora de amamentação. A consultora de amamentação pode chamar de sua. A do seu coração. Pode ser eu. Pode, mas pode ser outra. Mas tem que ter. A Samy é o bombeiro da clínica. Ela apaga os incêndios aqui. Apaga os incêndios, é. O paciente só quer saber dela depois que nasce. É a missão. E é engraçado, né? Que dia que você vai passar aqui? O bebê nasceu ontem. Mas você vem que horas? Que horas você vem aqui? Calma, gente. Estou chegando. E é bem isso. A gente trabalha com a urgência, né? A amamentação é isso. É trabalhar na hora que a mulher precisa. Então, ela precisa de mim agora. É hoje. É hoje mais no final do dia. É na manhã de manhã. Se eu deixar pra ir na semana que vem, não adianta. Então, por isso que a gente tem que ter essa pessoa, né? Já aí o telefone pronto. Pra poder ser socorrida quando precisar. E qual o melhor momento dessa paciente buscar esse assunto durante o pré-natal? Durante o pré-natal? É, que momento? Por exemplo, ela acabou de descobrir que tá grávida. Já tem que começar a falar sobre isso. Ou não, tem um momento certo dela te procurar, bater um papo, esclarecer. Tá. Eu costumo pedir que essa consulta aconteça no terceiro trimestre. Então, eu entrei no terceiro trimestre, 27 semanas, 28 semanas, eu já vou procurar agendar essa consulta. Ou seja, duas semanas, com 30 semanas. 30 semanas. Mas 30 semanas. Por quê? Minha cabeça já pensou bastante no parto, né? A cabeça dela já pensou bastante no parto, já sabe onde vai ser, já tá trabalhando a ideia de quero normal, quero cesárea, enfim. Então, agora eu tô terminando de organizar as coisas do bebê, porque existe sim uma mini listinha de compras, de amamentação, né? Básica, menos é mais, mas existe uma listinha de compras. E é o momento que a... Não precisa comprar esse esquentamento aqui. Isso, não precisa comprar, mas um bom coletor, a gente precisa, uma bomba se você puder. Mas você usa isso aqui pra explicar pra elas, né? Total. Inclusive, essa mama, vou mostrar pra vocês, essa mama, ela mostra pra gente uma fase muito importante. Essa daqui é uma mama normal, flácida, flácida, né? Ela é macia. E essa daqui é uma mama na apojadura. Então, aqui, aperta pra você ver a diferença entre um e outro. Aqui é quando ela tá vivendo a apojadura. Então, é pra ela entender que ela vai passar por essa fase. Nossa, é verdade. Agora que eu vi que é diferente. É diferente. O objetivo é esse. Tá vendo como ela é cheia de nódulo? Ela tá dura. Você tá rindo, Raquel? Por que você tá rindo de mim, Raquel? É, ué, mas é isso. A gente fica lá, mulher. Mas fica mesmo, porque fica mais empedradinha. Fica muito mais dolorida. Então, é nessa mama que a gente vai orientar. Como você vai fazer a massagem pra aliviar o desconforto nessa mama? É muito legal nas consultorias que o pai tá também, porque ele põe a mão e ele fala Nossa, vai ficar assim. E pra eles entenderem também como que é essa palpação, né? Como que você tem que palpar pra saber se tá empedrado, né? Se tá engurgitado, se não está. Se tá tendo algum sinal de mastite ou não. Sim, sim. E muitos pais ajudam. Então, é importante conhecer a mama e saber palpar a sua própria mama, né? E a diferença é que aqui, obviamente, pela televisão, não dá pra você pra vocês saberem, né? Mas aqui, até apertando dá pra ver que essa daqui é muito mais macia do que a dessa daqui que é mais endurecidinha, justamente porque ela tá mais... Ela tá... Engurgitada. Engurgitada, que é o que a gente vai viver na pojadura, que é a descida do leite. Que 99% das mulheres vão passar por isso. Não é uma fase longa, ela vai durar pouco tempo, mas vai acontecer. Então, precisa estar preparado pra viver essa fase, porque é uma fase dolorida. Não quer dizer que tá errado, mas é uma fase que é desconfortável. E essa daqui, por que que é essa daqui? Essa mama é uma mama muito legal, que eu consigo fazer, né? Ela extra... Tem um esquema aqui, eu vou abrir. Ah, ela abre. Ela abre. Que é cofre? Quem dela. Aqui dentro, eu simulo na consultoria, eu coloco o leite aqui dentro dela, né? Fecho. Pois é. E aí, aqui, eu simulo como se estivesse extraindo. Ou o leite com o coletor, então ela consegue ela mesma colocar o coletor aqui. Pra câmera pro pessoal ver. Muito legal isso. Você faz assim, ó. Aí coloca o coletor. Então, eu ensino como colocar o coletor. Ela fica presa. E o leitinho que tava lá dentro, ele começa a escorrer aqui. Então, ela vê o leitinho descendo através dessa mama. Ela é muito legal. Apesar dela ser um pouquinho mais dura, né? Mas ela faz muito... E outra coisa também, fazer a pega. Então, como que você vai abraçar a mama? Como que você vai pegar? Como que você vai girar? Outra coisa. Às vezes, eu uso ela pra colocar a translactação. Então, que é a cânulazinha. Então, como que a gente vai colocar essa cânula? Em que lugar a gente vai fixar ela? Como que o bebê vai fazer? Então, outra coisa também. Mostrar pra mãe, né? O uso da rosquinha. Então, qual o objetivo? Por que que eu oriento usar a rosquinha e não usar a bonita da concha? Que é o que todo mundo acha que é o ideal. Mas aí, mostro, né? Que aqui é um ambiente que tá propício a ter cultivo de bactérias e fungos. E que a rosquinha vai deixar o espaço. Importante também falar da rosquinha. Porque existem mamilos diferentes, mamas diferentes e rosquinhas diferentes também. Então, qual aquela que vai adaptar pra sua mama? Essa frase ficou estranha, mas tudo bem. Rosquinhas? É verdade. Ai, gente. Mas é uma rosquinha. Fala assim. Entendemos. Entendemos o que você quis dizer, Sam. Já que a gente tava falando desse assunto. Mas é. Qual rosquinha vai ficar melhor? Qual o tamanho? Mas é verdade. É importante as pessoas saberem isso. Porque tem, às vezes, você coloca a conchazinha e machuca. Machuca. Machuca mais. Piora a situação do mamilo. Deixa o mamilo úmido. E aí, quando a pele tá úmida, ela tem maior chance de lacerar. Então, aí a gente precisa deixar aquilo ali mais aleijado, mais sequinho. E essa rosquinha, ela lava? Lava. Ela lava. Então, ela tem que ter mais do que uma, obviamente. Ela precisaria ter mais. Porque molhou, põe pra lavar e põe uma nova. E aí, tá dentro da consultoria, na lixinha de compras. Então, o que que eu preciso? Você precisa da rosquinha, gente. Não vai ter como não usar isso daqui se você tiver... Se você tem intenção de amamentar. Legal. Na grande maioria das vezes. Porque se você tiver qualquer lesão mínima, isso aqui vai te ajudar pra caramba, né? E qual a diferença daquele extrator pra esse aqui? A diferença é o seguinte. Aqui eu tenho... Esse eu achei bem legal, porque ele vai no vácuo, né? Ele vai no vácuo. Ele é um extrator manual, né? Então, ele tem uma boa pressão. A gente põe ele nessa posição no mamilo. Só que ele extrai o excesso. O excesso que tá na mama. Por quê? Se a gente... Vamos pensar na fisiologia, que é a base da conversa na consultoria. O corpo vai produzir na demanda. Então, quanto mais vazia está a minha mama, mais meu corpo entende que precisa produzir. Mama é fábrica e não estoque. Exato. Então, assim, esvaziei a mama, bora fabricar mais. Bora fabricar mais. E no começo, a gente tá com a mama, assim, lotada de leite. Então, eu preciso extrair essa quantidade pro meu corpo produzir mais. Sami, mas eu já não tô com muito volume hoje, que o bebê mama 20ml. Daqui a uma semana, ele tá mamando 60ml. Daqui a um mês, ele tá mamando 120ml. Então, eu preciso mostrar pro meu corpo que ele precisa produzir mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E o coletor, ele vai tirar... A diferença do coletor pra bomba elétrica é que aqui ele vai tirar o excesso. Então, ele vai tirar o excesso da mama. Ele vai esvaziar... Sobrou, tira o resto. Exato. Ele vai esvaziar a mama, deixar a mama mais confortável. Maravilha. A bomba, ela estimula a produção. Então, a bomba, eu simulo um bebê mamando. Deixa eu soltar aqui. Na bomba, eu simulo o bebê mamando. Então, ela fica ali. O tempo que eu precisar. Então, ela, inclusive, tem duas fases, né? No caso, essa bomba tem duas fases. A maioria tem também. Todas tem essa... Essa acho que era a bomba igual a que a Érica usou. É, essa bomba é maravilhosa. Eu usei ela também. Então, ela tem duas fases que simulam justamente as duas fases da mamada. O início, que é o estímulo, que é mais rápido. E depois, o estímulo mais profundo. E a bomba, nem sempre eu vou precisar dela. A bomba também é uma coisa que eu falo. Eu tenho condições de comprar, maravilha. Mas, o coletor, eu tenho certeza que você vai usar a bomba nem sempre. Porque, às vezes, não precisou. Não precisou extrair, não precisou estimular. Mas, se eu preciso estimular ou eu preciso extrair, a bomba é fundamental. E a gente não indica no início da amamentação. O coletor serve mais no início da amamentação. E aqui, eu tenho estímulo. Aí, eu só tenho... Eu só tiro excesso. Aqui, só excesso. Só excesso. Ah, ontem mesmo eu atendi duas pacientes de protocolo de estímulo. Isso aqui vai ser aliado delas. Então, assim, vamos estimular, aumentar a produção, o bebê ganhar peso? Vamos fazer protocolo de estímulo. Inclusive, tem isso também. Muitas pacientes que a gente faz a consultoria no pós, né? Do pós-parto, que com aquelas dificuldades... Essas dificuldades passaram, o bebê engatou. E, às vezes, a gente enfrenta outras dificuldades. Como o ganho de peso, como a mudança de comportamento do bebê, como a diminuição da produção. Então, volta a ser uma outra consultoria de orientação pra agora mudar a estratégia. Então, tem... Aí, tem o desmame também, né? Aí, é outra história. E achei legal isso daqui, que você recolhe o excesso de leite e ela fica de pé. Fica, fica de pé. Pra pro leite não cair. Exato, ela fica de pé pro leite não cair. Você consegue apoiar, deixar presinho. E tem até uma tampinha de florzinha, ó. Nessa daqui, dessa marca, né? Ah, isso aqui é tampa? É uma tampinha, ó. Nossa, que legal. É uma tampinha. Olha isso. E aí, na consultoria, a gente já orienta. Aí, o que você vai fazer com esse leitinho que você acabou de coletar? Aí, eu já mostro, ó. Plantar uma rosa. Plantar uma... Aí, a gente já fala dos saquinhos coletores, como que você vai colocar dentro do saquinho ou dos frasquinhos. Então, é assim, desde o começo da fisiologia até a hora que você acabou de guardar. Gente, é muito apetrecho. Eu ando com uma mala. E é sério. É uma mala de coisas. Isso aqui é de cachorro? É de cachorro. É a linha toda de... Parece, né? Essas são as mamas que eu te falei. Com os mamilos diferentes. Ah, os tipos de mamilos. Entendeu? Os mamilos diferentes. Então, vamos mostrar o tipo de mamilo pra galera, vai. Vamos lá. Ó, aqui nessa daqui, essa primeira mama, ela mostra a estrutura por dentro. Legal, né? Então, mostra onde que o leite é produzido, como que são os ductos, até que ele vai ao mamilo. Então, isso é mais pra mostrar essa... Anatomia interna. Essa anatomia interna da mama. E que é nisso que eu falo, da relação dos hormônios, da saída da placenta, do primeiro contato do bebê com a boca... A boca do bebê com o mamilo. Então, eu falo um pouco dessa fisiologia. Mas aqui a gente tem alguns mamilos. Então, por exemplo, eu tenho o protuso tradicional... O mamilo normal. Normal, básico. Eu tenho um mamilo bem plano, tá? Um mamilo bem, bem pequenininho. Eu tenho um mamilo curto também, ó. Bem curtinho. Ele não é plano, mas ele é bem curto. Ele é pequenininho. Ele é bem pequenininho. Então, assim, esse bebê vai precisar mamar muita areola pra não machucar esse mamilo. É diferente desse, que quando o bebê abocanha, o mamilo já vai lá no céu da boca. Então, o bebê já puxa. Esse mamilo, o bebê faz mais esforço. Porque esse mamilo precisa chegar lá no céu da boca pro bebê. Na parte mole da boca pro bebê conseguir sugar. Pra ele conseguir sugar direito. Pra ele conseguir sugar. Então, essa pega, eu preciso ela fazer ainda mais profunda pra esse bebê conseguir sugar legal. E vocês entendem que isso depende do bebê também? Se o bebê não faz essa amplitude de boca, se ele não consegue sustentar... Não vai sair. Não vai sair. Então, precisa desse auxílio. Tem bebê... Tem início de amamentação que é 100% técnica. Se não for técnica, não vai ficar. Entendeu? Aí, aqui, um planos real, total. Esse é o pepino. Esse é o mais... Mais ainda... É o mais difícil. Esse daqui é perrengue. É o invertido, gente. Poucas mulheres têm, mas esse daqui é o mais perrengue. É impossível amamentar? Não. Não é impossível. É super possível. Mas eu vou depender do bebê. Muito do bebê. Mais até do que da mãe. Porque esse bebê precisa fazer essa situação. Essa pega tem que ser muito, muito, muito boa. Muito, muito boa. Um bebê mamilo invertido com um bebê com frênulo de língua não rola. Então, eu preciso de uma avaliação de um... É o pior dos cenários. É o pior dos cenários. Ou um bebê muito pequeno, né? Que não tem tanta força para a fricção. Então, eu preciso de uma avaliação de forno para poder fazer essa... Se realmente vai precisar fazer o corte ou não. Então, é uma avaliação também, depois que o bebê nasce, em conjunto. Não é só da consultoria. É uma avaliação em conjunto. Mas, no pré-natal, se eu tenho um mamilo já invertido, eu já... Já é um sinal de alerta. Exatamente. Eu já começo a me organizar. Já vai começar a orientar essa mulher de como vai ser dali para frente. Exatamente. E aí, aqui o outro, um bem grandinho. Que, às vezes, o grandinho também atrapalha. Também atrapalha, porque mata a criança engasgada, né? Coitada. O bebê pequenininho. E aí, às vezes, vai lá e a criança não consegue. Mas eles se adaptam, tá? Todos os mamilos são flexíveis. Mas antes um assim do que o invertido. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Gente, toda... É que quando o mamilo é muito grande, o problema é que a criança tende a pegar o mamilo. É. E aí, diminui a produção. Ele não consegue abocanhar a areola. E aí, machuca muito o mamilo. Machuca muito o mamilo e diminui a produção. Porque eu preciso que a gengiva toque as glândulas, né? Aqui. E não só o mamilo. Então, é mais difícil mesmo. Mas também não é impossível. Então, por isso que... Mas lembrando, qualquer uma dessas mamas, dessa anatomia, é possível amamentar, tá? Não tô dizendo que não pode. É possível. Todas. Mas algumas a gente vai se preparar mais ou menos. Outra coisa importante da consultoria também. Eu tenho cirurgia mamária. Eu tenho prótese de silicone. Ou eu tenho cirurgia de redução, mamoplastia. Talvez a gente tenha que se preparar melhor também pra essa amamentação. Pra enfrentar os possíveis desafios de uma baixa produção. De um ducto rompido que lesionou ali na cirurgia. E eu vou ter, às vezes, uma boa produção, mas não chega. Porque, pensa, o ducto é a ponte pra passar. Às vezes, essa ponte caiu. E aí, eu não consigo fazer esse leite chegar no mamilo. Então, a gente tem outros artifícios pra poder passar por essa fase. Então, se eu tenho cirurgias também, preciso me preparar melhor. E sabendo que é muito mais difícil amamentar com a redução de mama. Mais. Porque na redução, todos esses ductos que você mostrou, mostra aí pro pessoal de novo. Todos esses... Você pode cortar esses ductos na redução de mama e dificultar muito o leite de descer. De passar e chegar até o momilo. Já na prótese de mama, como geralmente ela vai por trás, não tem tanto problema. Não costuma danificar tanta a amamentação. Mas a parte de redução de mama, sim. Impacta bastante. Ainda assim, alguns casos, no caso da prótese, pode impactar não tanto. Mas pode, porque a prótese pressiona a glândula. Então, ela empurra a glândula. Então, essa glândula não expande tanto. Mas é menos impacto. É menos pior. É menos, exatamente. O impacto é muito menor do que uma redução. Principalmente as mais antigas. Em que, às vezes, os médicos não estavam muito preocupados. Se, né? Ou então, até a própria mulher. Ah, eu não vou ter filho agora. Ou eu não quero amamentar. Deixa quieto. Deixa quieto. Não tem problema. Aí, chegou agora, quer amamentar mais que tudo na vida. E aí, acaba tendo mais dificuldade. Então, é importante estar preparada para esses desafios que eu posso enfrentar. E também, como eu posso lidar com esses desafios, dando uma pausa. Dando um passinho para trás. Mas, lidando emocionalmente bem com essa história. Porque já é uma fase tensa. E é uma consulta só. De amamentação? Pré. Pré. Uma consulta só. Uma consulta só. Uma consulta só. A gente consegue abordar tudo isso. Consegue passar tudo para a mulher. Passar tudo. É legal também, porque a gente fica em contato. Então, qualquer dúvida... E é legal o marido estar junto? Muito. É muito, muito importante que o esposo seja... Porque é importante para ele entender... Exato. Que, vamos dizer assim, falar do português bem claro, não é frescura da mulher. Não, não, não. Ele tem que entender que isso é um desafio que eles vão ter que passar juntos. Juntos. E que é importante ele estar nesse apoio. Na hora que isso acontecer. Sim. Inclusive, na dinâmica da amamentação, eu falo, ó, ela sentou para amamentar, você busca água. Ela deu meio dia, a comida dela está na mesinha para você dar. Porque é só amamentar. Ela vai fazer outra coisa da vida. Você vai dar esse apoio, esse suporte em volta da amamentação. Então, a amamentação conta com você também. Não é só ela. Muito legal. Conta com você também. Então, se o pai está presente... E, graças a Deus, hoje em dia os pais mais interessados em estar presentes, eles ajudam bastante. Assim, ajudam, né? Fazem a parte deles. Fazem a parte deles. É pai, né? Pai não ajuda. Pai é pai. Exatamente. Pai é pai. Tem que fazer a parte dele. E acaba dando certo. E é bom para eles entenderem também que não é tão simples, mas que é possível. E é um momento de desafio do casal. E é um momento que é para aproximar o casal e não separar. Não afastar o casal. Porque vai ter momento de irritação, de cansaço. Então, eu falo, abordo bastante isso, de que é o momento dos dois sirem em um time. Esse time precisa funcionar. Enquanto eu faço isso, você faz aquilo. Ninguém joga sozinho. Então, a gente está jogando junto para fazer dar certo, para os dois descansarem. E na hora do parto? Então, estamos lá, nasceu. Seja parto normal, César, tanto faz. Mas, qual o papel da consultora de amamentação nesse momento? No momento em que nasce? No momento em que nasce. Como que é essa atuação com a paciente ali? Hoje em dia, a gente... É primordial esse contato pele a pele dentro da possibilidade. Então, o bebê nasceu bem, ele vai direto para o colo da mãe. Então, assim, essa história de bebê nasceu, rei leão, né? Mostra para a mãe e vai para o pediatra. Não deveria mais existir. Rei leão, adorei essa. Sabe, ele é ó, tipo assim, e vai para o... Simba, toma. Simba, leva embora. É muito assim, o obstetra faz isso assim em cima da janelinha e entrega para o pediatra. Pô, meu rei leão, né? Tipo, não é meu, é de todos. E isso não era para acontecer mais. Eu sei que a gente está falando aqui para um Brasil inteiro, para um mundo inteiro, na verdade. A realidade é muito diferente nos lugares. Mas é primordial que esse bebê vá para o colo, faça contato pele a pele o mais rápido possível, para ali já começar a desenvolver hormônios que vão facilitar essa amamentação. A gente sabe que a amamentação também, os hormônios da amamentação, eles começam a aumentar com a saída da placenta. Então, o fato do bebê nascer e tirar a placenta também vai melhorar esse processo. Então, colocar o bebê em contato pele a pele, saiu a placenta. Outra coisa importante, o mamilo, ele tem receptores que identificam na saliva do bebê, na boquinha do bebê, o estímulo para a produção. Então, colocar esse bebê em contato com o mamilo, por mais que ele não vá sugar, por mais que ele não sugue, mas só dele estar ali em contato, eu estou mandando essa informação para o meu cérebro de que agora eu preciso aumentar meus níveis hormonais para a produção de leite. Então, a consultora de amamentação, na verdade a enfermeira ou a consultora de amamentação presente no parto, ela vai facilitar esse processo. Porque se a gente deixa por conta só da equipe do hospital, não por má vontade, mas muitas vezes eles não têm pessoal mesmo, não têm como fazer essa parte. Não tem braço também para fazer. Não tem braço, exatamente. Você imagina quantos bebês nascem ali por dia e tem o pessoal para dar apoio. E hospitais que têm um volume muito grande. Então, a sua consultora, a enfermeira obstetra, ela vai conseguir facilitar que isso aconteça. E às vezes esse bebê precisou de um suporte de oxigênio, alguma coisa assim transitória. Nem foi sempre, mas transitória. Ontem mesmo a gente atendeu um parto que o bebê precisou de um suporte de oxigênio, mas no final ele já estava ótimo. Bora voltar esse bebê para o colo. Se não tem alguém ali, a equipe de enfermagem do hospital não conseguiria fazer isso por demanda mesmo. Não dá, é muito corrido. Então, a consultora, a enfermeira obstetra, ela vai facilitar esse contato que é tão importante e tão fundamental nesse momento. Além de tudo, quando eu trago esse bebê para o contato pele a pele, eu estou desenvolvendo ali um vínculo. Esse bebê se sente seguro. Então, ele controla batimento cardíaco, respiração, tudo mais rápido, porque ele se sente seguro. Ele está ali num ambiente seguro. Nascer é um estresse para ele. Então, quando o bebê nasce, ele precisa respirar sozinho, o coraçãozinho bater sozinho, ele vem para o colo. Isso traz toda uma regulação e regula a temperatura também, que facilita o processo de sucção. Então, quanto mais quentinho o bebê estiver, então pensa, estava quentinho na barriga, saiu para um ambiente mais frio. Esse bebê perde temperatura. Eu preciso fazer com que essa temperatura volte para ele conseguir estimular, sugar também, ter força para sugar. Então, é uma série de eventos ali imediatos, muito rápidos que acontecem e que a consultora ou ter uma pessoa ali do seu lado favorece que esse processo seja vivido. E assim que nasce, qual o tempo médio para esse bebê começar a mamar? Colocou no peito da mãe, a gente fala da golden hour, obviamente, ficar aquela hora inteira, a primeira hora de vida com a mãe. Mas dentro dessa uma hora, quanto tempo leva para você começar a colocar esse bebê no peito, começar a estimular, para ele começar? Óbvio, a gente sabe que não vai mamar efetivamente, mas para começar a ter esse aprendizado a buscar essa mama. Tem de tudo, né? Tem bebê que em cinco minutos já está buscando o peito. Tem uns gulosos que já nasceu, já quer comer. Já nasce com a boquinha aberta. E tem outros mais preguiçosinhos. O que é preguiçosinhos? Ah, deixa eu comer depois, quero dormir agora. Mas em média, em 20 minutos, eu já, mais ou menos 20 minutos, eu já começo a perceber reflexos nesse bebê. O bebê dando sinais para a gente. Quais são esses sinais? Reflexo de busca, que é quando o bebê começa a virar a boquinha para os lados, porque ele tem toda essa parte aqui mais sensível e ele busca. E o reflexo de sucção, né? De protusão da língua. Então, ele vai colocando a linguinha para fora, vai virando o rostinho. Então, esses são sinais, reflexos de que esse bebê já tem condições de sugar. E isso, geralmente, vai acontecer em média a partir dos 20 minutos de vida. Então, não é um que o bebê nasce e vai direto para o peito. Não, ele nasce e vai direto para o colo. Seio, sugar, e às vezes ele tem esses reflexos nesse tempo, mas ele só vai sugar daqui a 20 minutos. Mas ele já está ali, encostando a boquinha no mamilo, sentindo o cheirinho, já começando a entender o que está acontecendo. O que ajuda a produção de prolactina. Muito, muito. Então, esse contato com o mamilo já começa a aumentar a produção de prolactina, que vai fazer com que o leite desça mais rapidamente. Exatamente. Que também produz a ocitocina, que faz o útero contrair, diminui a hemorragia do parto. Ou seja, tem vários benefícios. É como no parto, a gente tem uma cascata hormonal na amamentação, nessa segunda fase, nessa fase aí do pós-nascimento. A gente também tem uma cascata de hormônios para favorecer esse início da amamentação. Ah, Samy, na cesárea a gente pode demorar um pouquinho mais? Às vezes demora um pouco mais por questão da ocitocina, que não produz em grande quantidade. A gente produz muito mais no trabalho de parto, mas o que não é impossível. Se eu tenho uma cesárea, quanto antes eu consigo colocar esse bebê para mamar, antes que eu coloco ele no seio, mais rápido talvez esse meu leite desça. Mas cada caso é um caso. Então, cada caso precisa ser acompanhado, pedir ajuda. E assim, a gente tem também a possibilidade de fazer toda essa orientação online. Porque é pré-natal, né, gente? Pós-parto não tem muito jeito, mas a gente consegue fazer toda essa orientação online. A gente tem muito material na internet bacana, mas uma consultoria online também entrega muito conteúdo para a gente se preparar para esse momento, entendeu? E depois do parto, nasceu, fez ali todos os cuidados pós-parto, com o bebê ali no coro da mãe, estimulando ali na primeira hora. Depois disso, você acaba vendo essa paciente mais os dias que ela está internada. Dois dias ali internada, geralmente. E aí essa demanda só virá se ela precisar de ajuda em casa. É, só virá se ela precisar. Nos acompanhamentos que eu faço, nos partos que eu faço, eu sempre me coloco à disposição, precisou, elas sabem que elas podem contar. Mas geralmente vai ser isso. Na maternidade, a gente vai ter contato ali no segundo dia, no primeiro ou segundo dia após, e ela vai para casa. O detalhe é, enquanto eu estou na maternidade, eu tenho aí 48 horas, 50 horas de vida do bebê. Ainda está tudo meio que sob controle. O leite ainda não desceu. O bebê ainda está um pouco sonolento. Está mamando, mas ainda está sonolento. Está tudo tranquilo. Parece que quando chega em casa, vira uma chave. O bebê acorda, começa a ter fome. Parece que o berço em casa tem espinho, né? Que você não dorme. O bebê, se eu quero só colo, só colo, só colo. O peito que estava, ui, macio, agora ele está duro, dolorido, empedrado. O bebê quer mamar, ele escorrega, porque não... Então, é aquele olho do furacão que a gente falou lá no começo. E a cascata de hormônios aí do parto que cai. Então, tem tudo isso. E aí, é o momento em que eu tenho as linhas. Sami, me ajuda. Sami, por favor, você pode me ajudar. Alguém pode me ajudar. Porque realmente é a fase mais intensa. É por isso que eu falo, nesse momento, o telefone da sua consultora do coração precisa estar ali, ó. É verdade. Não fala nos favoritos. Nos favoritos, porque é acionar alguém pra te ajudar mesmo, antes que a situação piore. E esse bonequinho aí, como é que a gente vai fazer? É pra mostrar a posição de amamentação? Esse boneco eu levo, geralmente, pra gente mostrar a posição. Eu tô sem almofada de amamentação aqui. Mas, além de tudo, eu também... Põe ao contrário, pra ficar o rosto pra lá. Isso, aí o pessoal consegue ver. Parece um boneco de ventrílogo, mas não é. Parece mesmo. É, parece, né? Mas aqui, por quê? Ela é bem molinha. Embora ela seja muito maior do que um recém-nascido, ela é bem molinha. Então, ela tem a cabeça molinha de um recém-nascido. Essa boquinha é grande pra gente poder mostrar. Mas o que a gente usa bastante ela na consultoria? Pra eu mostrar como também que eu vou oferecer, por exemplo, o leite numa colher. Na colher. Eu precisei pausar a amamentação porque o meu melo tá desconfortável. Por qualquer outro motivo, como que eu vou oferecer esse leitinho? Ah, eu vou virar assim? Não. Como que você vai posicionar o bebê direito no colo? Outra coisa, eu posso usar o copinho. Então, como que eu vou fazer com o copinho na boquinha? Meu copinho ficou ali dentro da mala. Mas como que eu vou posicionar pra dar esse leite no copinho? Como que eu vou deixar? Dá na caneca. Não pode? Dá na caneca. Dá, então. Dá a manteca. E pior que dá mesmo, viu? O bebê toma em qualquer coisa. E aí, outra coisa também. A gente coloca a mama e eu vou mostrar pra essa mãe como que ela vai posicionar esse bebê. Então, a sustentação da cabeça, que é fundamental. O bracinho pra não machucar. O bracinho pra não machucar. Então, abraçando esse seio, né? O narizinho sempre empinadinho. Então, o nariz fica empinado. O queixo dá sustentação à mama. Então, esse bebê fica com o nariz livre. Como eu faço a pega, né? Que a gente tem mania de fazer o vezinho, né? Não, eu vou fazer um sanduichinho no peito pra poder encaixar essa mama dentro da boquinha do bebê. Então, a gente faz diversas posições. A tradicional, a invertida, a cavalinho. Pra mãe conseguir colocar esse bebê pra mandar. Pra ver onde a criança adapta melhor. Exatamente. Não existe uma regra. E assim, como eu vou pegar a cabeça do meu bebê? Isso a gente chama de manejo, tá? Isso é da mãe. É a técnica. É o manejo. É como que a mãe vai posicionar esse bebê. Então, eu vou posicionar pra trás. Eu vou colocar ele invertido. Eu vou pegar a mama de qual forma. E aí, a gente tem a impressão, né? Que amamentar é isso. Aqui, ó. Amamentar. E não é. O início não é assim. O início sou eu que mando. É a minha mão na cabeça, a minha mão no peito. E eu encaixo as duas coisas. O bebê engatou na mamada? Aí sim, eu posso passar pra cá. E às vezes, essa posição linda que é da foto do... Que é do outdoor, né? Do outdoor. Ou da foto da internet. Não vai acontecer na primeira semana. Vai acontecer mais pra frente. Vai acontecer... Um mês depois. Um mês depois, você tá ali amamentando igual uma princesa. Mas no começo, às vezes, você vai amamentar assim, ó. Segurando a mama. Dando suporte pra essa mama. Tem diversas situações. Mas algumas mulheres vão precisar fazer isso por mais tempo. Às vezes, numa mama. Na outra, não. Eu mesma. Uma mama, eu precisei fazer isso por muito mais tempo. Na outra, eu já pegava com mais facilidade. A anatomia é diferente, como a gente disse no começo, né? O peito é uma diferente do outro. Então, às vezes, um vai ser mais fácil. O outro vai ser mais difícil. E aí, a gente sabe como enfrentar esses desafios. Claro, no pré-natal, é tudo uma teoria. A gente tá falando em teoria. A gente não consegue por muita prática. Porque a gente ainda não tem o bebê. Isso aqui, o que que é? O quê? Isso é outra colher. Eu tô mostrando outra colher. Olha, vários tipos de colheres. São duas colheres. Essa a gente tem, eu gosto muito dessa daqui, que ela tem o formatinho, tá vendo? O abauladinho aqui, ó. Tá vendo? Então, ela tem o formatinho abauladinho. Ela encaixa muito bem na boquinha do bebê, né? Inclusive, a gente tem essa mania, né? De virar a colher na boca do bebê. Mas é embaixo da linguinha. O bebê é que suga. O bebê vai indo igual um gatinho. Então, eu não viro o leite. Eu deixo o leite aqui. Você deixa ele buscar. E ele é que busca. Entendeu? Essa daqui já é mais colher mesmo. Essa já é mais colher mesmo. Mas ela também é possível. Essa daqui é mais acessível. Mas eu faço a mesma coisa. Eu ponho embaixo da linguinha. Esse bebê vai puxando esse leitinho. Se eu viro a colher direto... Você engasga o bebê. Primeiro que eu engasgo o bebê. Uma chance de engasgar é enorme. E segundo, esse bebê vai querer fazer esforço no meu peito? Se eu tô jogando leite dentro da boca dele? Sim, ele só vai querer colher, né? É a mesma ideia da mamadeira. É confusão de fluxo. Então, eu jogo leite dentro da boquinha dele? Não. Pra que eu vou querer sugar o peito? Isso aqui é muito mais fácil. E aí eu vicio o bebê... Isso aqui o que é? Só pra desentupir? Não, é só pra... É só pra... Deixar limpinho. Então, isso aqui é só pra deixar limpinho. Mas aqui a gente tem alguns... Alguns tipos de colheres que a gente pode usar. O copinho. E assim... Não sou aquela consultora. Nunca você vai usar uma mamadeira. Que a mamadeira vai acabar com a sua amamentação. Gente... Bom senso. Tá? Bom senso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu brinco que assim. Eu não tô lá na madrugada na sua casa no desespero. Então, vai na madrugada o que você conseguir. Tá tudo bem. A gente dá aquele passinho pra trás. Pra avançar dois pra frente. E fazer essa amamentação. E ir até quando você quiser. Até quando você tiver vontade. E aquele famoso mito, né? Se a mama é grande vai ter mais leite. Se a mama é pequena vai ter menos leite. Como é que funciona isso? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Isso não existe, gente. Não existe. Ai, não tem nem peito. Ai, a pessoa não tem nada. Às vezes é essa que produz pra caramba. Essa aqui tem muito leite, né? Essa aqui tem muito leite. Porque a gente lembra que a produção é por demanda do bebê. Se esse bebê tá... A mama é só a torneira. Exato. A produção vem do cérebro. Exatamente. Agora, a gente também não pode deixar de levar em consideração que existe sim baixa produção. Tá? Existe baixa produção. Isso a gente tem que avaliar caso a caso. Tem casos que a gente faz tudo. Usa o estímulo de ordenha. A gente usa os galactogogos, que são as coisas naturais, as ervas. E mesmo assim a produção... O bebê mama em livre demanda. E mesmo assim a produção fica aquém do necessário. Existe. Mas na grande maioria das vezes, a mama grande ou a mama pequena não vai fazer diferença na produção. Às vezes a mama grande pode dificultar um pouco a pega e a gente precisa fazer alguns ajustes. Fazer uma tipoia. Você já viu aquela tipoia que a gente fala que é um suspensório. É um apoiozinho de mama. Um suspensório de mama. Um suspensório de peito. E que ele ajuda muito a conseguir fazer a mama não pesar em cima da boquinha do bebê. Então tem esses mínimos ajustes que facilitam as coisas. Mas não quer dizer que uma mama grande vai produzir mais que uma mama pequena. Isso realmente não faz o menor sentido. Mas a gente tem que avaliar. Existem mamas tuberosas. Existem algumas situações que realmente vão dificultar mais a mama. E obviamente que quando ela já amamentou uma vez, a chance da segunda amamentação vir tranquila é melhor, né? É melhor. É melhor porque você já... Ela não vai passar por todo esse perrengue de novo. E você tem mais experiência, né? Principalmente experiência de manejo. Mas aí a gente lembra que não depende só da gente. Tem o 50% que depende do bebê. E se esse segundo bebê tiver mais dificuldade? Na pega, tudo. Eu enfrentarei dificuldades diferentes da que talvez eu tenha enfrentado na primeira, né? Claro, tenho mais manejo. Eu sei como que faz. Eu sei como meu corpo se comporta. Mas esse bebê, às vezes, mama com menos intensidade. São outros desafios, né? São outros desafios, exatamente. Então é... Cada gestação é única. Cada parto vai ser único. E cada amamentação vai ser única também. O bom é que tende a melhorar cada vez. Cada vez que vai melhor... Vai tendo outra amamentação, vai melhorando. E eu brinco disso também, viu, gente? Na amamentação, não é igual ao videogame. É o contrário. As fases vão ficando mais fáceis. No videogame vai ficando mais difícil. Não, a amamentação vai facilitando. Então o começo é o outro. Mas se insistir, você é zero jogo. Isso é zero. Fica que nem eu, tentando desmamar a todo custo. E não confia. Quanto tempo já amamentando, Sam? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Tentando desmamar desde um ano e um mês. E não confia. A Julia, a minha mais velha, mamou até dois anos e um mês. Dois anos. E a Isabela mamou um ano. Onze meses. Então, maravilhoso. Abandonou, sozinha. Não quis mais. É isso. É que aí ela viu que existia comida. Ela preferiu feijoada do que peito. Eu não julgo. Eu julgo. Porque a Isabela até hoje é... Eu não julgo. Não pode ver um prato de comida. Porque ela come. O meu bebê, ele come muito bem e mama muito bem também. Então, assim... E eu tenho lá em casa... Por isso que eu falo que cada um é único. Eu tenho lá em casa dois perfis completamente diferentes. Aquele bebê, o primeiro, que mamava... Porque... Eu meia boca. Porque eu insistia. Porque se dependesse dele, ele nem queria. Porque ele não tinha fome, não mamava. Passava horas se eu não desse. Estava tudo bem. Até hoje, ele é uma criança que faz três refeições ao dia. Não adianta. Não come lanche. Não faz. Não faz. E tem o meu segundo agora, que é um glutão. Sempre foi. Mama, 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 mama. Desde o começo. E agora ele come, mama, mama. Eu tenho aquela figurinha do bebê mamando e comendo o pãozinho. Eu falei que eu vou fazer. Porque ele faz igual. Ele tá com o pão na mão e tá mamando o peito. Então, é isso. Muito bom. Duas crianças, mesma mãe e duas amamentações tão diferentes. Então, é isso. Cada um vai ser um caso. Mas o importante, principalmente na primeira vez, a gente tá preparado. A gente tá, pelo menos, fazer... Estudar a tarefa. Fazer a tarefa de casa e não despencar na amamentação sem ter base. Sim. A gente precisava de minimamente de uma base. De saber o que vai acontecer pra que eu passe por uma amamentação um pouco mais suave. Dentro do possível. Dentro dos turbilhões que acontecem aí no pós-parto. Não é fácil. Então, vamos aproveitar. Vou pedir pra você deixar um recado. Pras mulheres que estão gravidinhas. Que vão enfrentar a amamentação em breve. Pra aquelas que já nasceu bebê e que estão enfrentando alguma dificuldade. Exato. O que você diria pra elas, pra essas mulheres? Peça ajuda, gente. Não deixe de pedir ajuda. Não passe dificuldade sem ter alguém pra pedir ajuda. Estude se você tá grávida. Se prepare pra isso. Saiba o que você tem que comprar. Porque são poucas coisas. Mas coisas que vão salvar a sua amamentação lá na hora que estiver acontecendo. Se prepare. Esqueça os pitacos. Fique longe dos pitacos. Se una pessoas que te incentivem a amamentar. Que te dão apoio nisso. E eu falei também, Domingos, que se você quiser. Você que é de São Paulo. Quiser um pedacinho da Clínica Vantelli. Ele dá a sua casa. É só ligar pra Samy. É só ligar pra mim. O telefone não vai parar. A Samy aqui, olha, é nossa consultora de amamentação. É enfermeira obstetra. Está presente sempre nos partos. Dando apoio durante o nascimento. E assim que nasce, ela assume o papel de cuidar da parte da amamentação. Então ela dá todas as orientações. Vai no hospital. Depois vai na casa da paciente. Então assim, é o anjo das mulheres aqui da clínica. Salvadora da pátria. Apagadora de incêndio. É bem isso. A gente trabalha apagando incêndio. Porque eu preciso hoje, eu preciso amanhã. Então assim, claro, né? Sou uma só. A gente tem uma equipe muito bacana também pra dar esse apoio. Mas é isso. Se você quer um pedacinho da Clínica Vantelli na sua casa. Chama a gente. Que a gente vai até lá pra te dar aquele suporte. Eu falo que não é pra te salvar. Mas é pra te ajudar a levantar. A levantar e seguir. É isso aí. Gente, uma salva de palmas, por favor. Foi incrível. Maravilhoso. Quase palmas pra Maitê. Eu chamo a Maitê. Chama a Maitê. Parabéns pra Maitê. Olha, ficaríamos aqui horas falando, porque o assunto é vasto. Mas a gente volta. Volta, volta. A gente tem muita coisa pra falar de armazenamento de leite. Congelamento de leite. Olha o arsenal de coisa aqui pra ensinar a gente. Nossa, tem assunto que não acaba mais. Olha, o tanto de coisa que eu deixei em cima da mesa. Com certeza voltará. E aí, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham curtido. Assine aqui o nosso canal. Acione o sininho. Mande as suas dúvidas. Ficou com dúvida do assunto? Manda dúvida aqui pra Samy, que ela vai responder ali pra gente. Estamos no YouTube, no arroba Mantelicast. Também arroba Mantelicast Cortes. Estamos no Dreezer, no Spotify, no Amazon Music, em todas as plataformas. Toda quinta-feira um conteúdo novo, relevante, um convidado de relevância pra você. Então, deixe suas sugestões, até de convidados que você queira ver aqui com a gente. Que vai ser um prazer. Quem sabe a gente não traz seu convidado aqui. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí